Vem cá Vem cá, meu peito escurinho Tá danado, tá gostoso, tá ficando apertadinho Esse forró tem o toque da sanfona Me agarro nessa dona e não quero mais parar Toca a viola, puxa o fóreo, sanfoneiro Bate essa bomba ligeira até o dia clarear Esse forró tem o toque da sanfona Me agarro nessa dona e não quero mais parar Toca a viola, puxa o fóreo, sanfoneiro Bate essa bomba ligeira até o dia clarear Mistura o forró com viola Viola remexe, viola rebola Se eu tô no bailão, ela fica na cola Viola remexe, viola rebola Ela gosta do som, ela acha da hora Viola remexe, viola rebola Ela é musa, ela é gata, ela é show de bola Mistura o forró com viola Viola remexe, viola rebola Se eu tô no bailão, ela fica na cola Viola remexe, viola rebola Ela gosta do som, ela acha da hora Viola remexe, viola rebola Ela é musa, ela é gata, ela é show de bola Simbola sanfoneiro Vem cá meu bem pro escurinho Tá danado, tá gostoso, tá ficando apertadinho Vem cá meu bem pro escurinho Tá danado, tá gostoso, tá ficando apertadinho Vem cá meu bem pro escurinho Tá danado, tá gostoso, tá ficando apertadinho Vem cá meu bem pro escurinho Tá danado, tá gostoso, tá ficando apertadinho Esse forró tem o toque da sanfona Me agarro nessa tona e não quero mais parar Toca a viola, puxa o colo e sanfoneiro Bate a louva ligeira até o dia clarear Esse forró tem o toque da sanfona Me agarro nessa tona e não quero mais parar Toca a viola, puxa o colo e sanfoneiro Bate essa louva ligeira até o dia clarear Mistura o vovó com viola Viola remexe, viola devolta Se eu tomo o bailão, ela fica na cola Viola remexe, viola devolta Ela gosta do som, ela acha da hora Viola remexe, viola devolta Ela é musa, ela é gata, ela é show de bola Mistura o forró com viola E ela mexe, e ela é bola Se eu tô no bailão, ela fica na cola E ela mexe, e ela é bola Ela gosta do som, ela acha da hora E ela mexe, e ela é bola Ela é musa, ela é gata, ela é show de bola Mistura o forró com viola E ela mexe, e ela é bola Se eu tô no bailão, ela fica na cola E ela mexe, e ela é bola Ela gosta do som, ela acha da hora E ela mexe, e ela é bola Ela é musa, ela é gata, ela é show de bola 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 Show de bola